Música No dia do Corpo de Deus, as ruas de caminho em Vila Arenho acordaram engalanadas de tapetes floridos. Uma tradição que se mantém com o passar do tempo e que este ano contou com a ajuda do município de Aguarda. Vim de propósito do Porto para ver esta maravilha, que eu estou fascinada, espetacular. Parabéns a quem teve a ideia e a quem desenvolveu todo um trabalho deste, está fantástico, adoro. Está muito bonito, todos os anos surpreende porque é sempre diferente, isto é um trabalho enorme. Vê-se a dedicação das pessoas a fazerem isto e depois resulta num final maravilhoso. Já ouvi-a falar mais vezes e nunca tinha vindo, agora pressionou-se de vir e vim ver. E o que é que está a achar? Eu estou a achar deslumbrante, lindíssimo, qualquer coisa surreal. A Vila de Caminha é a todos os anos visitada por milhares de pessoas nesta altura do ano. A Vila de Caminha é a todos os anos visitada por milhares de pessoas nesta altura do ano. A Vila de Caminha é a todos os anos visitada por milhares de pessoas nesta altura do ano. A Vila de Caminha é a todos os anos visitada por milhares de pessoas nesta altura do ano.